falta os peru aí né eles estão brigando lá na outra casa lá vai ter que separar aqueles dois estão brigando muito olá pessoal tudo bem pessoal no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês umas galinhas essa galinha preta mesmo aqui ó é mostra para os seus irmãos franga nova daqui olha Nildo franga nova no terreiro é tão grande que tem até capitão igual galo olha lá uma pena que eu estou achando estranho ali você não é meio macho mesmo não menina é uma fêmea só que ela é maior que as outras e também compramos também duas galinhas de pintinho também né tá com pintinho compramos também ali vou mostrar para vocês aí pessoal que coisa bacana que é conseguido porque a gente está fazendo galinheiro então nós vamos precisar de dar uma renovada dar uma renovada no nosso plantel aqui né vamos dizer assim né e depois e depois pessoal nós vamos cortar essas canas aqui ó depois nós vamos cortar essas canas aqui tudo aqui porque nós vamos fazer pessoal açúcar nós foi convidado pelo pessoal ali para fazer açúcar eu não sei fazer né eu vou só ajudar ele então hoje nós vamos colher a cana e nenhum outro momento nós vamos fazer o vídeo fazendo açúcar açúcar o melaço né e eu tô curioso também porque nós fizemos uma vez eu adorei fazer mas eu não sei fazer isso requer uma experiência muito grande e o pessoal lá tem experiência nisso daí vocês vão ver que coisa bacana e que lugar bacana que é esse sítio também mas é para o próximo vídeo é a gente vai só cuidar da cana hoje para levar amanhã né tá dando só o que que é que fala um espólio né um espólio sei lá é um espólio do outro vídeo é um espólio do outro vídeo é e nós vamos cortar essas canas aqui cana aqui é o que não falta ó aquilo ali tudo é cana lá para cima tem cana mas vamos lá mostrar as galinhas primeiro essa toça bonita você vai deixar por enquanto você vai levar também não vou levar tudo aqui eu vou cortar tudo vou dar uma desabafada aqui em volta de casa é porque essas cana aqui é e ela tá abafando minha horta aqui a minha cebolinha não tá pegando sol tá tudo fininha é bom que dá um infelizmente eu não vou poder não vou deixar ela crescer mais não é não dá uma arejada mas tem bastante cana por aí né se não fica muito fechado aqui a minha hortinha tá não tá pegando sol de manhã eu vou trazer ó que goiaba grande então né ó tá comestível lava ela lá vai ela oi lava ela e ela deve estar uma delícia que essas goiaba do temporão assim o pessoal ele dá uma volta eu acho uma coisa para comer o elemento aí que eu quero um pedacinho é branca né deixa a casquinha ai delícia pessoal goiaba do temporão ó tem umas verdes né é milagre ter sobrado os passarinhos né porque eles estão atacando tudo agora tá bem escondido essa daí que eles lembraram de mim mas quem vai comer tudo sou eu vamos ali rapidinho mostrar porque a cana vai dar trabalho pra gente a gente vai levar ela tá prontinha já né vamos rapar ela bem limpinha seria bom se ela já dá pra soltar ainda não a gente tá com medo de soltar elas e elas agarraram o mato né melhor esperar um pouquinho quando criação chega novata assim desse jeito eu gosto de soltar mas eu solto bem de tardezinha já para eles não ter o dia para andar e procurar lugar então eles vão dormir aqui então eu solto bem de tardezinha aí ó as galinhas tem uma com nove pintinhos grandinhos e tem uma com sete pintinhos pequenos né a mulher tava vendendo num precinho bacana eu peguei e comprei só que essas galinhas eu vou prender elas aqui pra não deixar ela ir pro mato pra não pra não deixar pra não o gavião os bichos não comer né só soltar quando o franguinho estiver bem grande e se virando sozinha elas não estão se gostando do vídeo e essas duas galinhas o rapaz falou que é mãe e filha essa de trás é uma delas aí é mais velha que a outra pra não tá tudo bom tá eu adorei ó tá apaixonado é porque nós só tinha mesmo uma galinha formada mesmo que só uma né só tinha uma galinha formada e aqui tá os ganizézinhos olha aqui ó pois ó o que que tu trazia as bacana viu o que é tamanho de galinha cerama esse é um casal de cerama que foi meu irmão que me deu né é o meu irmão que me deu do canal mini ganizé pessoal vocês querem ver bastante criação dessa daqui os pai a mãe os irmãos desse frango desses galinhos ganizé cerama vai lá no canal mini ganizé vocês vão gostar o canal dele é um canal muito bacana ele foi o primeiro youtuber da família Sotero isso e também tem outro irmão meu também o canal eu e você na roça que é o mais novo é eu e você na roça o canal mini ganizé e o canal eu e você na roça e vamos lá cortar a cana é tem muita cana ali pra cortar e raspar tem muita cana pra cortar fala eu tô velhinho tem que descansar descansa nada ele vai atrás as pessoas estavam perguntando fala aí porque que tem que cortar o bambu é verdade é bastante gente perguntou por que que a gente deixa pra cortar o bambu por exemplo na minguante né é assim pessoal pelo por experiência dos mais velhos né que é corta uma madeira um bambu que queira cortar assim na lua minguante por que porque quando você corta um bambu na lua minguante ele não o bicho não fura ele entendeu entendeu igual aqui ó isso aqui é um bambu cortado na minguante ó pode ver ó isso aqui é um bambu cortado na lua minguante aí você pode ver que o bicho não furou ele sabe não cria aqueles pulgãozinho furando ele né quando incrivelmente quando você corta ele nas outras luas aí acontece de dois três dias depois ele tá todo furado ele não dura né pra fazer as construção assim tem que ser uma lua minguante olha aqui banana prata pendurada aqui ó pessoal ó que delícia de banana tá bem amarelinho olha banana prata agora com o meu goiaba agora com o meu banana eu sei que ele vai comer cana vai ficar cana e as laranjas lá ó todo dia quando ele chega para almoçar ele come laranja é chega com a mão cheia de laranja tanto de laranja pessoal mexerica aquela aquela mexeriquinha azedinha sabe a turma fala que usa a folha dela para perfume né o bambu nós tínhamos uma outra casinha ali né aham a turha a turha que no caso vai ser essa daqui agora que nós vamos fazer vamos fazer desse jeito cercado com o bambu vamos acompanhando aí vocês vão ver como fica bacana depois de pronto fica uma casa bacana mesmo dá até para morar se precisar dá até para morar se quiser é só que ela entra vento porque os bambus ficam junto do outro geralmente as pessoas cercam com barro né aham por nós ter cortado o bambu na minguante aquela casa nós desmanchou ela com sete anos de feita os bambus estava tudo bom as madeira em volta apodreceu mas o bambu estava tudo bom né e a parte que você fincou na terra estava melhor ainda né é conservadinha cortar o bambu maduro e na minguante bambu é maravilhoso deixa eu colocar a frente eu acho ele tão lindo esse pato esse pato é bonito vamos lá cuidar do meu pé do safrão que está aí tá vamos escolher cana para lembrar a sua época de boia fria né é verdade né eu falei para a Neia um dia nós ia contar a sua história que eles falaram para a gente contar a sua história de quando veio do norte eu falei meu Deus tem umas 2 horas de vídeo eu achei que não dá ainda né é verdade mas um dia a gente conta para o pessoal quem estiver interessado nós vamos contar a história de quando ele veio do norte para cá porque eu sou do vale mas ele não é né eu vim só passear aqui viu pessoal mas já faz 20 e quantos anos que eu estou aqui já quase 30 anos porque o carlinho já tem 22 né é aí ó lembrar do tempo de quando eu o facão de cortar cana é diferente né é você sabe que elas vão brotar depois né vai vai mas eu não quero deixar não é pessoal que está ficando ela é muito bonita em volta de casa mas está ficando muito fechado né tem bastante espaço né agora o gado está num pasto bem bem surtido de capim senão da panela vai se dar para eles né mas o porquinho vai se divertir com essas folhas de cana aí para poder olha a grossura dessa cana aqui ó fazer muda já pensou? então né bom que tivesse alguém aqui para perto que tivesse muda aqui ai meu pé deu safrão você está mascando ele agora ele vai ficar bonito aí porque a cana vai parar de fazer folhagem em cima dele rapidinho desmanchou o tosse aqui é bastante né vai colher tudo mesmo colher tudo tirar né não tem que tirar né o que desperdiçar desperdiçou é porque ela falou que dava para a gente fazer assim a gente fazer um pouco de açúcar com a cana raspada e depois pegar alguns e fazer sem raspar porque aí a gente deixa aquele açúcar meio escuro ó esse daí era um brotinho né e depois eu pego e jogo tudo para lá tá ó quando você corta lá você não corta de um em um né era de toça né lá a gente abraça a toça assim mas como hoje vai ser com cuidado Grazi vem para o sol para secar esse cabelo ó que gostoso vem para o sol para secar o cabelo tá bem gostoso o sol ó as galinhas estão se estranhando lá ó pessoal quando já deu uma arejada aqui ó até esqueci de mostrar o falei ia mostrar ele cortando até esqueci ó para você ver como ficaram arejando tá quase acabando a toça ali a cana está boa de fazer isso aqui porque ela está super madura sabe a outra vez a gente levou ela assim né é vai dar uma boa carrada de cana né acabando gente olha pessoal a horta ficou bem mais arejada meus alfacinhos lá já está gostando de ficar no sol o que? 10 minutos para você desmanchar essa toça? nem foi isso olha pessoal o tanto de cana vai dar um bom tanto de açúcar mascavo não tem que dar uma arejada mais né está tudo abafado aqui o sol não pega aqui ó pega lá na horta é é aí eu não vou deixar ela ela crescer mais crescer mais né para raspar pessoal olha vamos ver se eu ainda sei raspar cana é que eu deveria fazer um cardinho aqui né é mesmo se está suadão vamos fazer? vamos eu também quero tem gelo ali limão tem também então olha só ó já faz o esquenta para quando fazer o açúcar já graça tem gelo lá né já também está frio não precisa de gelo precisa mas já esquentou olha a camisa já banhou já pegar o limão ali você vê que a nossa a nossa luta de fazer o açúcar não vai ser pouca não porque nós vamos ter que raspar toda essa cana e moer toda essa cana né e ele tem lá uma elétrica mas está ruim das pernas tem que ir com cuidado arrumando mas nós vamos dar jeito de fazer ela funcionar mas rapaz tanta cana e eu fazer uma cana dessa fazer um cardo para mim não está certo não pega uma mais apresentável não dá para pegar a pior que tem para mim e para mim mesmo não dá né mas só essas duas já dá né é fazer uma garapa aqui pessoal para pagar o trabalho de ter cortado a toça de cana é e está o que é umas 10 horas da manhã agora né pessoal é porque eu só comi uma goiaba e uma bananinha ali pode ser aqui eu achei que ele ia achar bacana ele vai tomar garapa é mais gostoso né olha que penca bonita vou pegar essa olha pessoal que lindo quebrar aqui o galinho caiu um põe esse aí mesmo está com gelo aqui dentro já não coloquei muito gelo que está meio frio o dia né ele está suando já pessoal cardinho de cana para dar trabalho você que quis olha pessoal caindo aqui está batendo na madeira aqui olha está virando deixa eu segurar aqui para você aí não consigo geralmente eu te ajudo mas ela está bem madurona né tá vai só pessoal mais um esforcinho pega esse outro essa segunda passada aqui é o mas é que ela está se moendo muito né e saiu o suco da cana o pai que fala que é melhor é a segunda ó ó vocês estão vendo que ele vai ter que mudar esse aqui né a gente tem que achar outro lugar para colocar ele né na sombra é eu acho que eu vou mudar ele eu vou mudar para frente daquela casinha ali ó a nova tuia né vai ficar bom na verdade eu vou mudar ele para frente daquela casinha ali na verdade esse daí está no improviso né você lembra é você fez esse improviso para a gente fazer caldo de cana com o Lélis chegou aqui a gente nem fez né não ou fez acho que não fez não acho que não estou com medo desse caneco cair aí sabe que ele está indo para lá junto com a madeira tá e o dia que eu fiz com a minha irmã eu fiquei segurando ali ele cair aqui eu choro chora não vou ter que fazer outro então eu estou enroscando já não consegui jogar ele lá para o outro lado não rapaz banhei o casaco mostra aí como é que está cheio de coisa eu limpo ela é pouquinho mas vai dar um cadê você vai colocar o limão cadê o limão põe o canequinho não mas aqui no muro aqui ah é eu gosto com eu não quero com muito limão não tá eu quero ele gosta com muito limão bastante limão aqui não ajuda não ferrinho contigo hoje está só de boa é contigo na preguiça eles passam a noite toda correndo para o mato uma banda dessa para você tá bom tá limão vou deixar aqui uma banda para tudo agora eu vou pagar esse trabalhão todo ó banhei a camisa eu quero só um pouquinho também tá daqui a pouco eu já vou cuidar do almoço você pode tomar à vontade ó já está se arrumando para ir para a escola você vai mais cedo? tá já estou salivando pessoal esse daí é o meu? caldo de cana caldo de cana com limão e gelo isso é maravilhoso pessoal olha olha pessoal vamos fazer um tintim o meu é o limão gosto do limão até a semente no meio ela tá gente ele tá suando banhou a camisa ó seu chapéu virou tá igual igual do o 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 olha pessoal que benção de deus que benção de deus ó ai que delícia pessoal que benção de deus simplesmente maravilhoso um limão um limão vou pegar mais um pouquinho pessoal sem limão o caneco tá suadinho pode tomar esse daí agora esse vídeo merece um compartilhamento a curtida nem se fala já precisa já entra no vídeo já dá aquela curtida ajeitada pra nós aí e o compartilhamento mande pra alguém que você sabe que gosta de caldo de cana né e vamos que vamos né ó caipira do vale são várias opções no sítio né faço de tudo um pouco acho que eu não dou conta é de nada mas eu faço de tudo um pouco dá sim você carrega tudo nas costas mas é assim mesmo olha aí como que ficou agora aberto aí tudo a cana vamos organizar essa cana pra levar pra nós raspar lá mesmo ou a gente raspa tarde vamos ver né depois eu vou juntar essas paia de cana aí tudinho direitinho sobrou muita muda de cana não tenho como aproveitar porque nós já temos muita cana aqui dentro do sítio né temos cana ali aqui ó aqui atrás é cana lá pra trás do rio lá e da outra casa lá tem muita cana lá em cima tem muita cana então se eu fosse plantar todas essas bandeiras de cana que tem aí né as mudas de cana eu conheço como bandeira aí ia ficar demais não tem como consumir tanta cana fica velha né já tá tudo ficando velha tá tudo penduando a gente tem que ir cortando deixando secar lá no canto pra renovar a toça né pra ter sempre cana boa nova né também agora vamos almoçar lá só pras duas da tarde a cana tira a fome sustenta bem o lugar do arroz é diferente o lugar do arroz a gente guarda o quadro da cana é uma coisa o arroz e o feijão é outra né mas é isso aí pessoal brincadeiras à parte tá aqui ó caldo de cana dedica essa gelo e limão dedica essa essa garapa esse caldo de cana a professora Sônia que sempre está compartilhando nossos vídeos verdade bem lembrada professora Sônia Fucuda né Sônia Fucuda é de registro é uma senhora lá de registro né e que ela sempre compartilha nossos vídeos com o pessoal dela né ela está muito feliz ela está muito feliz por ter uma pessoa compartilhando coisas do vale né coisas do vale muito obrigado obrigado professora Sônia isso mesmo continue nos apoiando nós precisamos temos muitos o que mostrar ainda na hora que nós tiver numa condiçãozinha melhor que tiver um aparelho de celular melhor a gente vai poder sair para estar fazendo vídeo fora as pessoas pedem para a gente ir nos locais assim mas é fica difícil para a gente ir né fica nós estamos muito limitados porque nós estamos com um aparelho de telefone como a gente já falou bem limitado depois eu vou mostrar para vocês o outro aparelho de telefone está ali que nós comprou não teve jeito não deram assistência para nós está ali o aparelho novinho ali mas a conta está vindo todo mês né mas faz parte não entendi nada mas estou pagando pagando o celular mas é isso aí pessoal o vídeo de hoje foi esse daí caldo de cana com limão e gelo maravilhoso que delícia eu recomendo é uma delícia mesmo de verdade e mostrando um pouco do nosso dia aí o vídeo de hoje foi esse daí que Deus abençoe muito obrigado a todos tchau fica com Deus até a próxima tchau fica com Deus até a próxima pessoal muito obrigado pessoal tchau 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 tchau